Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta nesta segunda-feira, começando bem mais uma semana. Muito obrigado por me assistir. Aliás, ao longo desta semana, muitas informações vão passar pelo nosso programa. Uma delas é a repercussão de uma sessão importantíssima que vai acontecer hoje na Câmara Municipal. Gente, você precisa aproveitar essa oportunidade para conhecer as ideias, os ideais, o que pensam os políticos. O Brasil passa por uma dessa, né? Ontem foi um espetáculo e que vergonha alguns deputados na Câmara dos Deputados. Gente, eu não me senti representado. Não é por questão de ser favorável ou contra o impeachment, não. Mas num assunto tão sério daquele, não se pode mandar beijinho para a esposa. Que absurdo foi aquele. Vocês não sentiram isso, não? Eu não me senti representado, não. Tomara que a Câmara Municipal de Linhares hoje, ela haja totalmente diferente daquilo que a gente viu lá. A gente tem que estar focado no assunto, discutir o assunto. Agora, olha, eu quero aproveitar para mandar um beijinho para a minha mulher, a minha filha está lá me ver. Que vergonha aquela. Dali, se colocar uma peneira do que eu vi ontem, 80% pode mandar para casa, porque não representam o Brasil. Mas, enfim, nesta semana, Linhares vai repercutir a sessão da Câmara Municipal, muito importante, onde rumos políticos vão ser tratados. Eu indico a você participar dessa sessão, é muito importante. Agora, vamos tratar do setor de polícia? Vamos lá? Eu tenho imagens da ação de bandidos em pleno Shopping Pátio Mix. Já tem essas imagens aí? Põe no ar, então, por gentileza. E eu preciso aqui de um monitor, hein? Eu preciso aqui de um monitor. É, para a gente dar uma olhadinha nisso. Mas, olha, as imagens são muito claras. Mas, pelo amor de Deus, a ação de ladrões que tem acontecido de canto a canto aqui do nosso município, infelizmente, às vezes a polícia, a gente cobra da polícia, só que ela pode fazer muito pouco em relação a alguns casos que acontecem. Os caras resolvem simplesmente assaltar e invadir comércios, e aí não tem jeito. Eles vão lá e acabam invadindo mesmo, acabam cometendo os assaltos e fazendo muitas pessoas de vítimas. E é exatamente o que nós estamos mostrando. Acaba sendo até impressionante, não é? Acaba sendo impressionante. O caso que eu estou relatando está sendo investigado pela polícia, registrando também a investigação que acontece no nosso município. Investigação fundamental. Dá só uma olhada aí, ó. Essa imagem é do Shopping Pátio Mix. Bandidos entram lá, acabam se apoderando de celulares e dão no pé. A polícia está querendo saber agora a identidade deles. E essa imagem também está na polícia civil, no setor de investigação. Aí, ó. Eles metem a mão e saem na boa, sem problema, não é? Saem sem problema. Aí eles já estão do lado de fora, ó. Só que as câmeras pegaram, flagraram esse pessoal aí, ó. A polícia acredita ser até um grupo organizado. Um grupo organizado só para cometer esse tipo de assalto. Eles entram nas lojas, acabam se apoderando desses materiais e saem livremente. Aí é claro que a polícia pede o auxílio dos moradores também no combate ao crime. Tem informações do pessoal aí? Mostra de novo lá para o povo decorar. Mostra de novo aí, por gentileza. São esses que nós vamos mostrar agora. Eles entraram numa loja, lá no Shopping Pátio Mix, e mandaram o celular para dentro do bolso. Olha o outro lá, ó. Aí eles estão chegando, né? É a chegada deles, né? Pelo que eu estou entendendo. E aí os outros dois, um primeiro passou, os outros dois vêm lá. São os comparsas. E eles vão, logo na sequência, a uma loja de celulares. Depois de cometer os casos, eles saem livremente pela porta da frente, sem serem incomodados. Só que a polícia está querendo saber agora o paradeiro deles. Está querendo saber. Olha só. As imagens são claras e revelam o passo a passo de quando eles estiveram no Shopping Pátio Mix. Aliás, a direção do Shopping tem uma preocupação que é exatamente da segurança, não é? Veja aí, ó. Momento é que eles vão, dão uma olhada na loja, estão olhando ali e se aproveitando, às vezes, da falta de mais vigilantes nesse Shopping Pátio Mix. E na sequência das imagens, esse rapaz aí, ó. É um dos que está sendo procurado pela polícia, não tem identificação. Nesse momento, eles já cometeram o assalto, ó. Já cometeram o assalto e estão dando no pé. Saem livremente, só que as câmeras flagraram. Esse foi o último, ele sai também. A polícia quer saber onde eles estão. É assim que começamos o nosso programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Ainda hoje eu vou falar sobre microcefalia. Eu vou dar uma quebrada no setor de polícia. Hoje, eu conheci uma família que passa por isso. Tem esse grande desafio que é lidar com um bebê que nasceu com a microcefalia. E olha que quando a gente fala de microcefalia, não necessariamente estamos falando do zika vírus, viu? Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Gente, vídeo monitoramento em Colatina. Muitas informações estão sendo dadas para a polícia por causa da utilização do vídeo monitoramento. Eu tenho as informações das câmeras que têm cedido imagens para a polícia de Colatina. Se tenho, põe no ar. Sorria! Você está sendo filmado. Cartazes com esses dizeres poderiam ser espalhados em vários pontos da cidade de Colatina. Há cerca de um mês, já estão funcionando 20 câmeras de vídeo monitoramento instaladas em locais estratégicos do município. A central foi montada em uma sala preparada exclusivamente para o acompanhamento de toda a movimentação em diversos setores. Segundo o secretário de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina, Carlos Eduardo Messa Barbosa, esse acompanhamento é realizado 24 horas por dia. As imagens são transmitidas em tempo real e arquivadas em um computador. O objetivo é dar mais segurança à população e agilidade na hora de agir em alguma situação. O nosso principal objetivo é a segurança, né? A gente poder dar maior segurança à população e há tanto tempo já esperar para esse tipo de serviço. E também, olha o trânsito, antigamente, quando a gente estava no local de cima, a gente viu que a gente ia para o local para depois ver o que poderia ser feito. Hoje, pela clima, a gente já chega no local com a solução, porque a gente já sabe o que está acontecendo, o nosso pessoal já vai com a solução. Então, isso ajuda muito. Colatina tem mais de 120 mil habitantes. Para a população, a instalação desses equipamentos só vem ajudar no combate à criminalidade e em outras situações. Sabendo que está sendo monitorado, o bandido vai pensar duas vezes antes de agir. Eu acho que essas medidas já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, entendeu? Porque nós estamos vivendo uma situação meio calmitosa em relação à criminalidade. Então, isso ajuda a medir demais. Eu já sofri na pele algumas vezes, entendeu? Eu tenho dois comércios aqui no centro da cidade e a ação de os mediantes aí estava pesada. Me fizeram até colocar recurso, grade, entendeu? Mudou a nossa rotina também um pouco. Já aprovado, eu falei, sei lá. Aprovadíssimo. Olha, eu acho que uma boa ideia, isso é muito bom para o nosso município aqui. Evita muito incidente, espelhinho, caos de percurso, roubo, a gente para comerciantes, dá mais segurança para a gente. E tudo que for segurança é bom para a gente, não é? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. O município de Colatina recebeu 80 câmeras como essa do Estado do Espírito Santo. 20 já foram instalados. O equipamento utilizado pela Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública suporta mais 20 e em breve também estarão funcionando aqui na cidade. O município foi contemplado com 80 câmeras, né? O governo do Estado, o município foi contemplado com as câmeras de última geração em custo elevado. Então, já que a gente não tinha condições de instalar todas as 80, é o que a gente fez? A gente retirou 60, deixamos 20 instaladas e na medida que for ter a condição, a gente vai reinstalar essas câmeras. Porque não teria o porquê deixar a tela instalada, é sujeito a intempéries, sol e chuva, se não estaria funcionando. Então, está com todas guardadas, na medida que for possível, a gente vai reinstalando todas. Agora, eu fico aqui me perguntando, por que é que municípios como Sooretama, por exemplo, tem as câmeras de vídeo monitoramento e até agora não foram instaladas? Em Linhares, nós temos a central de vídeo monitoramento funcionando há muito tempo. E vou te dizer, tem muitos casos de homicídios aqui na cidade que foram tratados, foram elucidados, graças às imagens das câmeras de vídeo monitoramento. Tomara que Sooretama instale de vez. Na verdade, já instalou, mas falta, sabe o quê? Falta a central, alguém para tomar conta dessas imagens. E o pior é que esse é o mínimo. O mais pegajoso era conseguir a instalação dessas câmeras, o que já aconteceu. Gente, daqui a pouco de volta, ainda hoje eu vou falar sobre microcefalia. Hoje de manhã, eu visitei uma família que passa por esse grande desafio. O que fazer, hein? E qual a postura do poder público para lidar com esse tipo de situação? Eu conto já já. Gente, eu estou ligado nas redes sociais, estou ligado a repórteres em todo o estado através do meu smartphone. E aí chegou a confirmação aqui agora de um caso que está sendo apurado agora. Trata-se do encontro de um corpo na estrada que dá acesso a Rio Bananal, segundo informações nas proximidades de um bar nessa estrada que dá acesso a Rio Bananal, a cerca de 10 a 15 quilômetros de linhares. O corpo de bombeiros, segundo a informação que me chega aqui, está indo para o local. Existe a suspeita de suicídio, mas isso ainda não foi confirmado, não. Estamos ligados no setor de polícia e ainda hoje eu volto com outras informações e o nosso jornalismo também. Agora, sabe que o desemprego cresceu e cresceu muito aqui na cidade? Eu quero saber dessa informação. Desemprego só cresce, gente. Põe no ar. Estas pessoas estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Elisângela, por exemplo, já está há oito meses desempregada. Está muito difícil, porque eu tenho várias profissões e não consigo trabalho. Está muito difícil. Tanto tempo que eu estou correndo atrás do emprego, infelizmente, tem coisa atrás e eu vou fazer o meu melhor na minha área. As novidades não são muito boas. Entre 2016 e 2017, a previsão é de que o índice de desemprego aumente no Brasil. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia do país vai sofrer uma contração de 3,8%. O Espírito Santo está incluído neste percentual. Por causa de problemas climáticos, econômicos e políticos, vários setores estão passando por um mau momento e tendo que se readaptarem à nova realidade. O comércio, em geral, é um dos setores que mais emprega em Linhares. Ou melhor, já empregou, porque no momento o setor também sofre com a crise econômica. A taxa de desemprego só no comércio chega a 20% aqui no município. Hoje estão, talvez, até diminuindo o salário para poder manter o emprego. Então, tem essa situação, ela é muito desagradável para nós, para a população em geral, porque a crise é muito grande. No Cines de Linhares, o número de vagas ofertadas reduziu, mas, segundo a coordenadora, a situação está sob controle. Mesmo diante de toda essa crise, de todos esses números recentes, a gente tem conseguido manter uma contratação equilibrada aqui no município de Linhares. Algumas empresas hoje estão fazendo demissão de alguns funcionários voluntariamente com eles para estar repondo esses funcionários até com um valor de salário um pouco mais baixo. Mas existem, sim, muitas vagas novas e a gente tem expectativa com o desenvolvimento do município que essas vagas aumente com algumas empresas que ainda estão para ser instaladas aqui no nosso município de Linhares. E aí vai uma boa notícia. A perspectiva para os próximos meses, com o período de colheita de café, é de melhora no comércio. Essa esperança, ela existe, tem um momento de melhoria, né? Se tiver uma safra, um espelho de safra, isso sempre foi positivo para o comércio e a sociedade em geral. Pois é, agora, e nada tem a ver isso aí com a situação de crise política. Na verdade, é uma crise econômica onde alguns empresários estão enxugando folha também. Tem alguma coisa a ver, mas não na sua totalidade. Agora, existem boas notícias, você viu lá? Tem emprego sim, falta mão de obra qualificada aqui na cidade de Linhares também. Procure lá, mão de obra qualificada, né? Procure se qualificar, então. Próximo bloco, vamos falar sobre microcefalia. Vamos dar uma quebrada no setor de polícia. Hoje, eu conheci uma bebê que nasceu com microcefalia. Na verdade, ela não nasceu, mas ela tem a microcefalia. Eu vou explicar essa história toda daqui a pouco. Segura aí. Vamos lá, de volta. E olha, o corpo de bombeiros está se deslocando para um local que fica a 15 quilômetros a partir da ponte de saída da cidade de Linhares, rumo a Rio Bananal. A informação é que um corpo foi encontrado em uma lagoa próxima da região. Não se sabe ainda se trata-se de afogamento ou suicídio. São duas hipóteses. Existem integrantes da imprensa que também estão se deslocando para lá. E outras informações dentro da nossa programação. Gente, microcefalia é grave. Eu considero como um dos casos mais graves e que tem atingido vários bebês. No Brasil se fala muito disso. Milhares de crianças vítimas de um vírus chamado Zika vírus. Mas você sabia que há outras situações que podem provocar a microcefalia em bebês? Eu fui conferir um desses casos do bairro Interlagos. Eu conheci a bebê Emanuele que tem a microcefalia e precisa de atendimento especial. Viu, gente? A informação põe no ar. O desafio de cuidar de uma criança com microcefalia chegou à casa deste casal no bairro Interlagos. A bebê Emanuele foi diagnosticada com alteração na circunferência craniana, o que para os médicos revela a presença da doença que hoje atinge milhares de crianças. Cuidar de Emanuele requer tratos especiais e muita participação, já que uma das características que ela apresenta é chorar muito, acima do normal. Até na hora de conversar com os pais, a bebê mostrou a corriqueira reação. O choro, através da microcefalia, o choro é normal. É normal, claro. É o choro, ele chora e resmuda. Mas falar de microcefalia é lembrar do zika vírus, que também provoca a doença. Mas no caso de Emanuele, a microcefalia foi provocada por outra causa perigosa. Porque não foi totalmente pelo zika, né? Foi pela meningite bacteriana que pegou através do hospital infantil. Então ela foi infectada com a bactéria e através da bactéria o problema foi ter a microcefalia. Sim, com certeza. Agora vai precisar fazer um eletro na cabecinha para ver se ela tem... Ela fica muito nervosa, né? Para ver direitinho os exames. No ambiente hospitalar, o risco de contrair uma bactéria é muito grande. Por causa de uma dessas, a bebê teve diagnosticado um problema para a vida inteira. Diante deste quadro, a mãe revela que tipo de ajuda vem recebendo para lidar com esta situação. Aqui no quintal, né? Minha sogra, minhas cunhadas ajudam, né? Quando tem que sair, o marido deixa com um, porque ela chora muito. Aí assim, para dormir também, reveza, mas agora está mais tranquilo, está tomando um remédio tranquilizante, está mais tranquilo. Tem que ser assim, porque senão não tem como. É, tem que ser assim. O pai da bebê revelou como está sendo para ele lidar com este grande desafio. Difícil assim, porque chorava muito na época que ela nasceu, né? Chorava demais e a gente dividia até os horários. Ela dormia um pouco, dormia outro, para estar dando espaço para ela dormir também. E entregando sempre na mão de Deus que ela venha melhorar para ver se tudo se encaixa, né? Aqui na casa da Emanuela, no quarto da Emanuela, que ela divide com os pais, um dos momentos mais raros é esse aqui que eu vou mostrar. Emanuela tranquila, no colo da mãe, depois de ter mamado. A ideia dos médicos é que, por causa da microcefalia, a Emanuela chore muito. Por isso, nós registramos um dos momentos tranquilos da criança. Não deixar Emanuela cansar de chorar é palavra de ordem. Para isso, ela depende de medicamentos e do carinho dos familiares. Até às 9 horas da manhã de hoje, a ideia era deixar a bebê tranquila para um bom banho de sol. Uma alternativa caseira que só depende da família para aumentar a sua imunidade. A avó disse esperar mais participação do poder público, no sentido de ajudar a elaborar formas de auxiliar as famílias com crianças que portam a microcefalia. Isso aí, só Deus para ajudar, pensar e ter coração para poder ajudar a gente. É isso aí. Que de ajuda precisa. De ajuda precisa. Porque a gente também, eles não têm condições. Se eu tivesse condições, eu podia ajudar ele. Primeiramente, a ajuda de Deus. E eu ajudava eles. Então, a gente espera um momento desse. Em Linhares, existem mais de 50 casos suspeitos de microcefalia, não provocados por bactéria hospitalar, mas pela ação do Zika vírus. Um problema gigante que tem tirado o sono de muitos casais que buscam ter filhos nos tempos atuais. Pois é, conheci o bebê Emanuele. A gente segue o protocolo proposto pela Secretaria de Estado, que prevê acompanhamento da criança por especialistas e estimulação cognitiva. São vários os profissionais, fono, entre outros. Os casos de microcefalia que não estão ligados à Zika estão sendo atendidos normalmente na estrutura de saúde existente. Só que eu vou mais além para finalizar o programa. É necessário criar políticas municipais para lidar com microcefalia, independente de ser por Zika vírus ou não. Ao longo da semana, nós vamos falar mais sobre isso. O Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, de volta, um abraço. Até lá. Tchau, tchau.